A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone no ritone do meu celular Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone no ritone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome que me chamem de velho cacá Eu quero que o sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero que a sirene soe e me faz Eternamente adolescente, nada é mais de modê. Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. E infelizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero o bonita pavone no linfone do meu celular. Eu quero estar feito ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem do Império Cacá. Eu quero que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero que a pia comece a pingar. Transcrição e Legendas Pedro Negri